Olá crianças do segundo ano, hoje é 7 do 6, vamos com mais uma aula de história. Na aula anterior eu deixei duas atividades, a atividade da página 28, a segunda questão, e também deixei a sugestão de atividade, que é aquele vídeo que você vai passar uma mensagem para o seu colega, dizendo o quanto você está sentindo falta e que você não espera o momento em que a turma possa estar toda reunida. A segunda questão, ela fala sobre algumas palavrinhas, algumas expressões, né, que aparecem no texto, como por exemplo, amigo da onça, amigo urso, amigo oculto, aí pediu para que, amigo do peito, e pediu para que você, né, junto com a sua família, você procurasse ver o significado dessas expressões. Eu fiquei curiosa também e eu fui atrás, né, procurar saber o que é essas expressões. Então, eu encontrei que amigo do peito está ligado àquele amigo que você tem uma aproximação por ele, bem grande, que você considera ele aquele amigo que está lá dentro do seu coração, ou seja, aquele seu amigo que você tem, assim, esse é meu amigo verdadeiro, esse amigo aqui eu posso contar para tudo. E o outro também que eu pesquisei foi o amigo urso. Eu pensei que amigo urso, eu imaginei assim, amigo urso deve ser aquele amigo que te dá um abraço bem apertado, mas aí depois eu fui olhar que amigo urso significa, ele é um amigo que pode ajudar você, Mas assim como ele pode ajudar você, qualquer dia desses ele pode acabar lhe prejudicando. Então, amigo urso que eu pesquisei é aquele amigo que tanto ajuda, mas também que uma hora ele vai atrapalhar. E amigo secreto ou amigo oculto é aquele amigo em que a gente presenteia as festas de fim de ano. Então, vamos lá para a página 29 e vamos responder juntos. Pegue aí o seu lápis, a borracha e acompanhe aqui com a tia Ana, tá certo? Eu vou dar um tempinho para vocês, vocês irão responder essa página e depois a tia Ana volta para conferir as respostas, tá certo? Então, eu vou dar esse tempinho para vocês. Que melhor correspondem à mensagem do texto. Primeiro espaço. É importante ter amigos? O texto ele fala sobre isso, ele dá essa ideia? Sim, muito bem. Viver com amigos faz bem as pessoas? Com certeza, então, a alternativa correta. Então, é se você vai colorir esse espaço. Somente pessoas adultas podem ter amigos? O texto fala disso? Não, o texto não fala disso. Os amigos são pessoas que moram longe. Unicamente? Não, o texto não fala isso. Então, somente as duas frases vocês irão pintar o espaço, tá certo? Então, vamos para a quarta questão. Podemos fazer um amigo em vários lugares. O texto cita alguns deles. Que lugares são esses? Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Ó, e tem amigo da turma da escola, do cursinho, da praia, do clube, da pracinha, do futebol, da rua. Então, quarta questão, respondido. A quinta questão. Em que outros lugares podemos encontrar, podemos fazer amigos? Em que outros lugares? Essa resposta é uma resposta pessoal, em que você vai imaginar em que outro lugar você poderia fazer uma amizade, ter um amiguinho. Vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela está de acordo com o texto. Responda as seguintes questões. Que tipo de amigos o texto cita? Ele fala do amigo da onça, amigo urso, amigo que mora longe, amigo que... Amigo para quem contamos segredos, amigo que empresta coisas, amigo que brinca junto, amigo interesseiro e amigo oculto. Então, são esses amigos que o texto cita. A letra B, a letra B, ela já vai ser pessoal, tá certo? Porque ela está pedindo para que você cite um tipo de amigo que não está no texto, tá certo? Então, essa é uma questão que será pessoal. E sétima questão, tem umas letrinhas aí e todas elas estão bagunçadas. Que palavra você formou? Amizade. Muito bem. Então, você formou a palavra amizade. Então, a página 30 e 31, irei deixar para que vocês respondam aí no cantinho de vocês. E que na próxima aula, iremos fazer a correção dela, né? Algumas questões que forem possíveis, algumas questões possíveis da correção. Tirando as questões pessoais que já sabem. As questões pessoais iremos deixar para a sala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho três amigas. Primeiro é a Júlia. Eu brinco... Eu tenho três amigas. Eu brinco com todas elas. Eu sinto muita saudade, viu? Em nome das amigas, filho de Deus. Primeiro é a Júlia. Segundo a Luísa e terceira a Vitória. Beijo. Tô com muita saudade. Um grande beijo. Tô com muita saudade de vocês. Meus amores, até a próxima aula. Um beijinho e tchau.